Eu acho que este é o sentimento de todos que acompanharam a disputa da edição inaugural da Copa CBC, disputada este final de semana em Porto Alegre. Falo na interpretação tanto da organização, a CBDA, a CBC, Grêmio Náutico União, Federação Gaúcha de Esportes Aquáticos, como dos atletas, esses talvez os mais satisfeitos com todo o processo. Também um aspecto técnico, os treinadores. Este não esperavam, com certeza, um grande número de marcas expressivas. Eu falo, assim, de um número realmente muito expressivo em melhoras de tempo. Nós estamos falando de muitos dos melhores nadadores do Brasil nas suas respectivas provas a nível nacional em relação ao Campeonato Brasileiro de Inverno e até com três recordes brasileiros de categoria batidos. E eu falava, antes de começar a competição, algo que eu vou repetir agora. Ora, a Copa CBC, ela traz um elemento novo para o calendário nacional. Ela é uma competição de bom nível, ela reúne os melhores nadadores em temporada. Algo que nós não tínhamos até esta disputa. Porque talvez isso, por exemplo, aconteça nos Estados Unidos, onde se compete praticamente todo final de semana e muitas vezes com boas competições, com Grand Prixs, e às vezes regionais e competições expressivas. No Brasil, nós não temos essa possibilidade. Outro fator positivo foi ter reunido do infantil ao júnior numa só competição. Ali estão a elite, existe uma referência, o atleta infantil tem vontade de chegar ao júnior. O júnior se sente ameaçado porque muitos tempos do infantil, principalmente no feminino, acabam se aproximando das marcas lá de cima. De uma forma geral, a competição é expressiva. Eu não gosto de dizer a melhor competição do calendário nacional. Não, eu acho que é uma nova plataforma que se abre para a natação brasileira. A Copa CBC, eu até fiz esse comentário quando fui entrevistado ao final da disputa, para mim ela veio para ficar. Não tem como tirar ela do calendário. Tenho certeza que a CBC vai ter gostado da inovação que trouxe para o evento. Um evento que é novo, revolucionário, inédito e muito bom. Bom, talvez, nós criamos talvez uma nova perspectiva para o atleta. O atleta agora vai disputar os campeonatos brasileiros de inverno e ele já pensa Uau, garantir minha vaga para a Copa. E pode ter certeza, todos que estiveram presentes sabem exatamente do que eu estou falando. Bom, agora já que a gente fez essa introdução geral, vamos falar especificamente sobre alguns dos bons resultados que nós vimos em Porto Alegre. A começar pelos três recordes brasileiros, três nadadores que já são consagrados a nível nacional, mas apenas melhoraram suas marcas. O maior deles chama-se João Pierre Campos, nadador do Fluminense. Olha, João Pierre nadou seis provas, ganhou todas as seis e fez a sua melhor marca pessoal nas seis provas. E foi uma grande fase. E vale lembrar que o Fluminense continua treinando sem a sua piscina, gente. Então, de acordo com as dificuldades, nadando numa piscina emprestada do Botafogo, em horários que talvez não sejam os seus, é uma dificuldade que está confirmando com uma superação incrível deste atleta. E esse 4-0-1-0-0 promete nos 400 metros de estado livre, que foi o recorde brasileiro. E eu falo porque promete, porque 2-0-1-1-1-59 nos parciais e de manhã. Ele já tinha a melhor marca pessoal 4-6 do Campeonato Brasileiro de Inverno, também de manhã. E até quando fizemos a entrega para ele da melhor performance da segunda etapa, eu perguntava a ele, poxa, quando você nadar de tarde, nós vamos esperar um 3-58. E ele disse que é isso mesmo que eu estou esperando. E eu acho que é isso mesmo que vai acabar acontecendo, provavelmente em Mocoque, daqui a duas semanas. Outra grande presença foi do atleta Stéphane Steverink, que bate o recorde que ele já tinha, os 200 metros da do peito de VN1 masculino. O Stéphane talvez não tenha tido grandes performances em todas as provas, os 200 metros dele também foram muito bons, muito próximo da sua melhor marca pessoal, também se aproximando do recorde brasileiro de categoria, mas é um nadador muito regular. Não tem competição que o Stéphane não nade bem, e isso é realmente muito expressivo. Outra importante participação, e aí sim, foi o melhor resultado feminino da competição, foi o recorde brasileiro alcançado pela Beatriz Bezerra. Ela que ganhou as provas de 50, sem livre e sem borboleta, ou sem borboleta com 1-3-0-0, tempo que lhe daria vitória em todas as categorias, do Infante 1 ao Júlio. A Beatriz Bezerra, na semana passada, diferente do Stéphane Steverin, que é diferente do João Pierre, que estava competindo. Nadou o Norte-Nordeste, que foi em Salvador, nadou 8 provas e ganhou as 8. Então a nadadora que, com duas semanas de competição, continua dando grande resultado. Esse 1-3-0-0 é um tempo muito expressivo e mostra realmente uma evolução. Ela lá em Salvador, na disputa do Norte-Nordeste, inclusive nadou os primeiros 50, fez uma prova de 50 borboletas para 28 nos 50 borboletas. É realmente muito expressivo. Trata-se de uma grande nadadora. Mas não foram só os três, não. Nós tivemos, assim, vários tempos expressivos. O melhor índice técnico da competição, o Víctor Alcará, nadador do Corinthians, vive uma grande fase. Foram dois nadadores na casa dos 49 segundos. O Víctor Alcará e o Vinícius Assunção se aproximando muito das suas melhores marcas pessoais, nadando a prova dos 100 livres para 49. Pablo Vieira, que fez um belo 200 livre nos 50. Excelente resultado. E muitos outros bons nadadores. Eu vi as meninas do Infantil 2, pela primeira vez quebrando a barreira dos 4,30. Sofia Coleta e a Luísa Lima. Luísa Lima, que me nada para 2,8 nos 200 livres. Excelente resultado. E aí vamos. Rafael Rachet, de um 3 de peito. Mais uma vez, um 3 de peito, uma sequência muito grande. Gustavo Saldo, que vem aí de uma sequência de competições e continua nadando com uma certa facilidade, próximo de alguns dos seus melhores tempos. Foi realmente uma competição que a mim me agradou demais. Principalmente porque a garotada se inseriu na competição. Identificou a competição como uma oportunidade de dar tempo. feita de uma forma dinâmica e não se perde tempo. A coisa é muito corrida. Não tem aquela parada, tanto não. Até os meninos levaram até algumas broncas para entrar na sequência. Principalmente na hora da premiação. Mas a ideia era o dinamismo do evento. Leva um tempo. Com certeza as pessoas aprendem. Alguns acabaram tendo uma certa dificuldade. Mas é uma coisa muito importante, porque nós criamos um novo modelo de disputa nacional. Tenho certeza de que o benefício deste evento será a muito curto prazo. Porque no ano que vem, na disputa dos campeonatos brasileiros de inverno, que são seletivos para a Copa, você pode ter certeza que muita gente já vai estar nadando pensando em classificar para a Copa. A Copa é uma nova plataforma que entra na disputa da natação brasileira. Vai ser muito positivo para os próximos anos. Há de se considerar ainda a presença dos atletas pertencentes aos clubes de universalidade. Estes, com um pouquinho mais de dificuldade, atletas que foram indicados por serem contemplados, por serem membros do CBC, tiveram a garantia de ter pelo menos um representante. Esse garoto volta para casa com uma premiação linda, as medalhas, por sinal. Que fantástico fez o Grêmio Norte de União com a premiação. Esse garoto volta para casa com aquela medalha, isso gera um impacto dentro do clube. Diz, poxa, a gente vem, eu não posso ficar de fora dessa Copa. Você já cria aí uma outra oportunidade de despertar no interesse de todos para que possam fazer parte deste evento no próximo ano. Há uma garantia financeira para quem faz parte da CBC, é beneficiado pela garantia de ter os atletas participando. E aqueles que não são membros do CBC ficam a certa frustração. Poxa, vou ter que pagar? Claro. É o ônus que, para suas entidades, que não são, fazem parte da CBC. Mas, precisa ser dito aqui, de que o benefício que a CBC... Nada do que isso que está acontecendo seria possível se a CBC não tivesse bancado. Evidentemente que os clubes que são filiados à CBC têm um benefício enorme por ter a garantia de ter seus atletas lá presentes. Mas há um benefício enorme também para a comunidade aquática, também para o esporte, para ter a garantia de que a CBC está interessada em continuar ajudando a natação brasileira. Sem a CBC, a Copa não teria existido. Foi, sem dúvida nenhuma, um grande evento. De parabéns, CBDA, de parabéns, CBC, parabéns, União e Federação Gaúcha. Foi um baita evento. Quem esteve presente sabe do que eu estou falando. Copa CBC 2020 vem aí. Talvez ainda maior. A gente se vê. Até lá.